Os dados de inflação de janeiro no Brasil e o conteúdo da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, são os principais fatores que devem chamar a atenção dos investidores nas semanas dos dias 6 a 10 de fevereiro. Já na segunda, dia 6, o BC divulga o relatório Focus. A atenção ao documento tem crescido nas últimas semanas em meio à piora das expectativas de inflação de médio e de longo prazo no país diante das discussões sobre a possibilidade de elevação nas metas de inflação. No dia seguinte, o Banco Central divulga a ata do último encontro do COPOM, que mostrou um tom bem mais duro da autoridade monetária, mesmo mantendo a Selic parada em 13,75% ao ano. Já no exterior, a semana tem poucos dados de relevância. O que vai chamar a atenção é a percepção com relação à confiança do consumidor dos Estados Unidos e as expectativas de inflação no longo prazo. Além disso, o mercado deve se manter atento aos comentários dos integrantes do Federal Reserve, o Banco Central americano. Vamos para a agenda? Na segunda-feira, dia 6, sai o relatório Focus do Banco Central. No dia seguinte, o Banco Central divulga a ata do último encontro do COPOM. Também na terça-feira, o investidor deve ficar atento à participação do presidente do Fed, Jerome Powell, em evento em Washington. No dia 9 de fevereiro, o IBGE divulga o índice oficial de inflação do país, o IPCA, relativo ao mês de janeiro. No mesmo dia, o IBGE também revela o resultado de dezembro das vendas do comércio varejista. No mesmo dia, a Universidade de Michigan apresenta a prévia de fevereiro de seu índice de confiança ao consumidor e as expectativas de inflação nos Estados Unidos. Para quem não acompanhou a Semana dos Mercados do dia 30 de janeiro ao dia 3 de fevereiro, aqui vai um resumo. A semana foi marcada pela redução do ritmo do aperto monetário do Fed. O Banco Central americano elevou suas taxas de juros em 0,25 ponto percentual, depois de uma alta de 0,50 ponto em dezembro. Dias depois da decisão, os dados de janeiro de emprego dos Estados Unidos se mostraram bem mais fortes do que o esperado, com a geração de 517 mil vagas no mês e uma queda da taxa de desemprego para 3,4%. Ainda no exterior, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra elevaram suas taxas de juros em 0,50 ponto percentual, mas ajustando o tom e mostrando alguma cautela para os próximos passos da política monetária. No Brasil, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, mas adotou um tom bastante conservador em seu comunicado. Na mensagem, o Banco Central frisou a preocupação com a política fiscal e reforçou sua tarefa de manter a inflação e as expectativas na meta. Dias depois da decisão do Copom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a alta taxa de juros no país e disse que irá analisar a independência da autoridade monetária após o fim do mandato do atual chefe da autarquia, Roberto Campos Neto. Lula ainda voltou a questionar a meta de inflação nos níveis atuais. No Brasil, ruídos do governo, commodities mais fracas e o tom duro do BC ajudaram a pressionar para baixo ações de grandes companhias como Vale e Petrobras. O Ibovespa terminou assim com saldo semanal negativo. Com o BC sinalizando que deverá manter a taxa selic mais alta por tempo prolongado e com um FED menos agressivo, o dólar chegou a testar patamar abaixo de R$ 5,00, mas não sustentou esse nível. Após ruídos do governo sobre o papel da autoridade monetária e dados fortes de emprego dos Estados Unidos, o dólar voltou a ganhar força e terminou a semana em alta.